Para a gente começar essa festa, galera, vamos fazer uma contagem regressiva? Vamos lá? 5! 1! 3! 2! 1! Parabéns, Vera, você está recebendo uma loucura de amor ou uma salva de palmas para ela, pessoal? Eu sei pra Jó, só sou eu, mas que sem você Por que é que tem que ser assim? E quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho também merece uma salva de palmas Palmas para o Maranhão, vamos! Palmas para o Maranhão e para a Vitória! Palmas para a família! Palmas para os amigos! Quando eu vou contar com a participação de todos, palmas para a galera! Amor sem abraço, sou eu, assim, sem você Tô louco pra te ver chegar Tô louco pra te ter nas mãos Vera, antes de começar essa homenagem pra você Eu vou te falar uma coisinha Eu quero que vocês ficassem mais juntinhos, pessoal Eu sei que eu sou chato pra caramba, mas quando vocês forem assistir o DVD Vocês vão falar assim, pô, ainda bem que aquele cara manda a gente ficar bem juntinho Vera, geralmente quando eu chego com o carro de loucura de amor A primeira reação que as pessoas têm é olhar pra mim, pro meu carro e pensar assim Meu Deus, que mico! Que vergonha! Se eu recebo um negócio desse, eu mato! Você viu que rir é porque pensaram Mas uma coisa, minha amiga Você pode ter certeza absoluta Esse tipo de homenagem não é qualquer mulher que recebe Esse tipo de homenagem quem recebe é a mulher Às vezes quando as pessoas olham um carro de loucura de amor e pensam que é mico Eu sempre costumo dizer o seguinte, Vera Não é a loucura de amor que é mico Quem pode transformar esse momento literalmente em um momento extremamente constrangedor É a forma como as pessoas da homenagem vão entregar esse presente pra você E uma das coisas mais legais que eu achei quando o Paulo me chamou pra te dar esse presente Em nome de toda a tua família Em nome de todos os teus amigos Foi compartilhar esse momento com toda essa galera Só esse gesto já mostra a generosidade do homem com quem você se relaciona Parabéns de verdade por você ser tão amada, mas principalmente merecedora dessa homenagem Eu sempre costumo dizer, Vera Que mico é não ter ninguém pra amar Mico é relacionamento falido Mico é você ter filhos e esses filhos terem vergonha de dizer eu te amo para os pais Você tem o privilégio de ter um homem que não tem vergonha de demonstrar esse sentimento E você pode ter certeza absoluta Isso é privilégio E privilégio de poucas mulheres Parabéns por ser tão amada, mas principalmente merecedora dessa homenagem Pode bater palma que ela merece e merece mesmo Eu acho muito engraçado, Vera Porque quando eu tava vindo pra cá Eu vou até quebrar o protocolo dessa homenagem E vou dar um depoimento pessoal Eu tava vindo pra cá E eu parei no posto de gasolina pra abastecer o carro Aí fui abastecer Quando eu fui pagar lá na loja de conveniência O combustível A moça falou pra mim assim Ah, esse meu namorado faz um negócio desse pra mim Eu mato Eu falei, se ele botar um par de chifres Você faz o que? Você casa? É muito engraçado, né? Porque uma demonstração de carinho, de amor e de afeto a mulher acha ruim Por isso que eu sempre digo Ser feliz é muito fácil Basta a mulher escolher o homem certo pra se relacionar com ela Pelo menos é isso que eu acredito E a dedicação pra te dar esse presente Ela foi tão intensa, ela foi tão especial Que eu tenho uma mensagem mais que especial do seu amor Receba com muito carinho Porque é pra você Paulão, é ouro Um amor não nasce da noite para o dia Não surge como um relâmbago repentino que aparece no céu Mas brota Como uma semente E com o passar dos dias Consolida-se Como a raiz da terra A nossa história foi assim Eu sou um amor de Deus Eu sou um amor de Deus Eu sou um amor de Deus A minha melhor esposa Eu amo você Feliz aniversário Meu amor Uma salva de palmas pra nós se homenagear A dedicação pra te dar esse presente, minha amiga Ela foi... Foi tão intensa Ela foi tão especial Eu queria que você ficasse mais no meio Pode ser, amiga? Fica mais no meio Isso, junta mais aqui Que se passar carro não atrapalha a gente Junta mais aí, parceiro Que você vai com uma criança também Vem mais pra calçada A dedicação pra te dar esse presente foi tão intensa Eu recebi uma cartinha do seu amor Foi amor Por essa você não esperava, não é? Eu imagino que você deve estar morrendo de vergonha E que muita gente deve estar pensando Esse cara é louco E eu Eu realmente sou Eu sou louco por você Amor Apesar de ser o seu aniversário Eu queria te dizer Quem tá ganhando um presente sou eu Ter te encontrado Você foi o melhor presente que Deus poderia me dar E eu agradeço a Deus todos os dias Por Ele ter colocado você na minha vida Você Você já faz parte da minha existência E é em meu coração É em meu coração que tem um lugarzinho somente seu E um carinho muito especial por ti Eu te desejo meu amor Nessa noite um feliz aniversário Que os seus dias Sejam sempre refletos de muito De muito amor Muita alegria Muita paz Que na sua vida Que na sua vida nunca falte amizades verdadeiras E o amor sincero Eu desejo que Deus te abençoe E te ilumine sempre Que você continue assim Essa pessoa maravilhosa Amável Cativante Especial Que simplesmente Me encanta Amor Amo-te Amo-te como tu és E peço a Deus também Que não permita jamais Que o seu anjo da guarda Se afaste um segundo sequer Da sua presença Para que não aconteça nada Mas nada de mal na sua vida E que ele te guie sempre Te seguir E ele vai te seguir Para os melhores caminhos Para que você Possa realmente fazer as melhores escolhas Hoje Eu desejo que você seja essa pessoa mais feliz Que você seja a mulher mais feliz desse mundo E permitindo assim Me fazer a segunda pessoa mais feliz desse mundo E que isso aconteça por toda a eternidade Que ver feliz Nem faz feliz Feliz aniversário Com amor Paulo Me sinto tão amada E isso faz de bem Hoje foi minha A roupa do meu peito Não aguja que ela sempre atrás Eu queria chamar o meu amigo Paulo aqui, chega mais, Paulo. Uma salva de palmas pro Paulo, galera. E depois o Pablo ainda diz que o homem não chora. Chora que é bom demais, mulher adora ver o homem chorando. Não é verdade, mulherada? Vou te dar uma dica. Eu acho que tudo você já falou na carta. Mas olha pro seu amor e não importa se é um discurso, se são três palavras, fala o que você quiser. Vou te dar uma prazer, eu tiro um papel. Uma salva de palmas, galera. Calma, calma, calma. Paciência. Ó, amor. Amor, desculpa, tá? Eu fiz isso aí. Calma, calma. Calma, calma. Calma. Calma, calma. Desejo a você um feliz aniversário, tá? Que seja de mil maravilhas Desculpa até ter escondido a você Tem cinco meses que eu tô tentando fazer isso E agradeço a todos meus amigos por terem vindo, tá? Um abraço E olha Eu sou testemunha, faz cinco meses mesmo, galera Pode bater palma naquele velho Eu queria chamar suas filhas aqui, as pequenininhas, vem cá Vem devagarinho aqui, vem devagarinho Pode vir, pode vir Agora eu tô me sentindo o Raul Gil Quem tá fazendo aniversário? Então fala o que você quiser pra ela Parabéns, velho Vamos pegar a cadeira, vamos sentar Então corre lá e dá um beijo na mamãe Vai lá dar um beijo na mamãe, bem forte E você também Uma salva de palmas, galera Então é engraçado que quando a gente coloca o microfone pra falar, não fala Aí quando para, aí não para de falar, né? Galera, eu deixo o microfone aberto, eu queria saber se mais alguém queria falar alguma coisinha aqui Bom, então eu vou fazer o seguinte Eu queria que vocês ficassem mais juntinho O pessoal que tá aqui é bem mais juntinho Minha amiga Vera, chega mais aqui Uma salva de palmas pra nossa homenageada Primeiro eu quero dizer pra você o seguinte, minha amiga Você tem o privilégio de ter pessoas que gostam de você Não por aquilo que você tem, mas pela pessoa que você é Juninho, dá uma geral ali Sabe por que eu tô falando isso? Sabe por que eu tô falando isso, minha amiga? Pagaram o ano e a mulherada que não é chapinha por sua causa Olha que moral Uma salva de palmas pra Vera Eu quero agradecer ao meu esposo por essa homenageada O que ele me fez, mas eu tava desconfiada Eu quero agradecer muito por essa pessoa que ele é Amoroso, carinhoso, dedicado com a minha família Porque ele é um super marido, gente Então vai lá e dá um beijo no seu amor Vamos lá, galera Beija! 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 Véria, eu queria que você ficasse bem no meião da galera Quero que você realmente sinta-se abraçada por todos E, velho, é pra dar um selinho, não um sedex, viu? Uma outra hora, você tá cheia de criança aí Galera, quem souber, solta a voz e canta Mas canta bem alto Parabéns pra você Do que você ainda é uma velha, minha família Muitos anos em." Parabéns pra vocês, meu Deus, eu tô com a felicidade Tua felicidade, todos os anos de vida E pra ver o lado! E pra saber que é! É pique! É pique, é pique, é pique! É hora! É hora! É hora, é hora, é hora! A-T-I-N-O-Vera! Vera, Vera! Agora, galerinha, um por um de vocês cumprimentando a Vera, pessoal! É o seu aniversário Se vamos desejar os amigos, você vê E felicidade, o favor do coração Que a sua vida seja sempre dança e emoção Bate, bate, calma, que é hora de sentar Agora todos juntos, vamos lá! Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Vete novamente, que a gente vai viver É big, é big, é big, é big, é big É hora, é hora, é hora, é hora 1, 2, 1 Hoje vai ser uma festa O Poli Paraná, muito doce pra você É o seu ar e pensar Vamos festejar, os amigos recebem Que felicidade, salvam o coração Que a sua vida seja sempre dança e emoção Bate, bate, calma, que é hora de sentar Agora todos juntos, vamos lá! Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Vete novamente, que a gente vai viver Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Vete novamente, que a gente vai viver Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Vete novamente, que a gente vai viver Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns Parabéns Parabéns, minha amiga Por ser tão amada Merecedora dessa homenagem Por conhecer com tanto louvor O significado da palavra família Amor, amizade Agora, galera Para encerrar essa homenagem Um abraço de Família Novela Parabéns, parabéns